Lembrando que a gente já ensina Zano na comunidade, a gente já tá gravando Firebase e agora tá entrando o curso completo de SupaBase, galera. Só que assim, pô, não é aquelas aulinhas safadas da Udemy de 20 pila não, galera. A galera vai lá, ensina, é assim que você integra banco de dados, pronto, curso encerrado. Não. Quem gravou essas aulas é o nosso professor Anderson. Ouviu o Anderson no chat? Ele tá aí no chat, ó. O Anderson, galera, tem mais de 20 anos de experiência em programação. Ele que dá as aulas de Flutter Flow e assim o feedback do Anderson é bizarro. Toda vez que eu recebo um feedback do Anderson é positivo. Ele tá com 100% de feedback positivo até agora. Então ele realmente tem uma didática muito boa. E o mais interessante, o Anderson já tem sistema em produção rodando com SupaBase. Então ele sabe exatamente o que ele tá fazendo porque ele já tem isso rodando. Ele sabe as dores reais de um projeto real em produção. E aí, galera, a gente vai ensinar tudo. Fundamentos de banco de dados relacionais, views, que são as visualizações persistentes de dados, autenticação de usuários. Olha só. Banco de dados e autenticação é o que qualquer cursinho meia-boca te ensina, né? A gente vai ensinar não só isso. A gente vai te ensinar como integrar. O Anderson vai lá, ele entra no Bubble e mostra a integração. Ele entra no Flutter Flow e mostra a integração. Ele entra no Weweb e mostra a integração. A gente vai ensinar como fazer as visualizações persistentes de dados. Isso é muito bacana porque você consegue fazer cálculo na hora na tabela, puxar a data de uma outra tabela. Vai te ensinar sobre as RLS, que são as regras de segurança. Galera bem preocupada com segurança aí, né? Você vai conseguir saber fazer todo esse processamento de segurança lá no servidor para você nunca nem enviar para o usuário as informações que ele não deveria estar enxergando. Você vai aprender os triggers, que são os gatilhos de automação que eu expliquei lá atrás. Vai aprender as funções SQL e como criar, galera, o Anderson é sempre assim, com chat EPT, entendeu? Ou seja, mesmo você não tendo conhecimento em programação, mas como eu falei antes, né? Entendendo a lógica das coisas, vai conseguir com o uso do chat EPT, com o prompt pronto que o Anderson te dá ali, vai conseguir criar todas essas funções. As funções Edge, que são os recursos mais avançados ali do Supabase, mas as funções Edge são as funções de borda. São funções que você escreve em JavaScript, também usando o chat EPT, e são bem interessantes porque elas conseguem fazer chamadas externas, né? Então, pô, recebi, por exemplo, uma chamada API daqui, agora eu quero fazer uma outra chamada API para um serviço para pegar o preço de uma ação da Petrobras e trazer de volta para popular meu banco de dados. Tudo isso você faz com as funções de bordas, Edge Functions. Galera, o objetivo do curso Supabase é o seguinte, eu sinto que a gente está conseguindo cumprir muito bem a nossa função de trazer vocês, pô, até o alto. Então, eu vejo vocês, assim, já conseguindo, cara, criar qualquer tipo de aplicativo, aplicativo web, mobile, para startup. Eu estou vendo vocês criando absolutamente tudo nos prazos que a gente fala, aplicativos superfuncionais. O que eu sinto é só que hoje a gente ainda deixa a desejar nessa última etapa da sua jornada, nesse último degrau, que é o que? De pegar tudo isso que a gente já sabe fazer e fazer isso com milhares, milhões de usuários. De não ter medo de atender cliente grande, cliente multinacional, cliente que faz lançamento. Não ter medo. Curso Supabase, galera, é esse último degrau. É o que vai te levar até o final dessa jornada para você ser um desenvolvedor completo de ponta a ponta. Quanto vai custar o curso, Renato? Eu já estou com o cartão de crédito em mão, estou preparado, onde é que passa? Galera, o curso Supabase vai custar 12 parcelas de zero. Ou à vista, zero também. Aê, galera! Já está disponível na comunidade Sem Codar o curso Supabase, galera. Ah, não, não está ainda não, preciso dar deploy. Vamos dar deploy, vem comigo. Diretor, vem comigo. Olha meus logs, eu ia mostrar meus logs para vocês, inclusive. Data, Options Sets, cursos, Supabase. Lançamento breve, não. Publicado, galera, publicado. Pode acessar, sim. Salvar. Deploy. Deploy. Supabase no ar. Pô, Renato, você está brincando que é assim que você gerencia teu banco de dados. É assim, galera. Caso de Ferreira, você pede pau. Está direto aqui nos Options Sets. Agora, oficialmente, está no ar, galera. O nosso novo curso Supabase. Então, vocês já podem assistir. Sejam muito bem-vindos. Já está tudo disponível. Todas as aulas no ar. E assim, galera. Ah, Renato, mas eu não sou aluno da comunidade Sem Codar ainda. Pô, aí eu lhe pergunto. O que é raios você está esperando para ser? Esse é um trechinho do podcast Sem Codar. Se você curtiu, vai aqui no link nos comentários ou na descrição do vídeo para assistir a entrevista completa. Te vejo lá.